Atenção Vilena e toda a região, essa é a hora de cuidar da sua saúde visual. Chegou a segunda edição do projeto Catarata. Já foram centenas de pessoas beneficiadas através de consultas, exames oftalmológicos, procedimentos de catarata, pterígio e limpezas de lentes totalmente acessível. Essa é sua grande oportunidade. Atendimento seguro e acompanhamento médico especializado. Reserve a sua vaga, 699-9379-3020, 69322-3483. Uma parceria da Proativa Oftalmologia e Clínica Ultraclean em Vilena.